O Jornal Globo diz que Lula convidou presidentes da América Latina e Caribenha, dentre eles um convite feito diretamente de maneira informal, segundo o Jornal Globo, a Nicolás Maduro. Isso é um problema para quem quer defender a democracia ou não? É alguém que quer estar ao lado de Maduro para conseguir convencê-lo a ser democrático? Alvinato, antes que venham alegar aqui se notícia é concreta ou não é, se é informal ou não o convite, eu queria dizer que a relação do presidente Lula em relação a ditaduras como Venezuela e Maduro, na Nicarágua, que o senhor é Ortega e dentre tantas outras que ele mantém relação em Cuba, isso não é desse convite ou desse encontro, não é de agora. Isso é sabido desde muito tempo. Inclusive, num manifesto que mais de 50 países assinaram em relação ao senhor Ortega e o Brasil não assinou. Então, eu estou trazendo aqui um contexto, porque senão daqui a pouco vão dizer que é mentira a informação, que isso e aquilo, e a gente fica entrando num debate desnecessário, porque você que está em casa não gosta de ficar caindo nessa conversa. É duvidar de inteligência de quem está em casa algum tipo de afirmação. Então, sabendo dessa relação, eu digo, como um governo que quer se dizer democrático, que olha para as minorias, para aqueles menos favorecidos, consegue construir tão naturalmente relação com ditadores que mantém essas pessoas nos seus estados na pior condição possível. Essas minorias do ponto de vista... Eu respondo. Essas minorias do ponto de vista de questões de classe social, de necessidades, de todo tipo, negros, enfim, todo tipo de minoria nessas ditaduras são tratadas de uma forma terrivelmente escanteadas e oprimidas. E aí vem se dizer em democracia, vem se falar em acesso às minorias e permitir que essas pessoas tenham o seu lugar de fala, e aí se apoia ditaduras que cometem as maiores atrocidades com essas pessoas, onde pessoas passam fome, onde pessoas são perseguidas, presas e discriminadas. Então, me parece, que é o que eu disse aqui no sonho que você pediu, é muito discurso e pouca prática. É muito discurso e pouca prática. É indicação de ministro do Supremo que não é negro ou é mulher, é advogado pessoal, branco, e que vai conduzir interesse pessoal. Não é ditadura, não é relação com países democráticos, é com ditaduras que perseguem e oprimem. Então, esse tipo de atude só me mostra que é... Diga com quem andas que te direi quem és, é isso. Agora, silêncio. Você precisa esclarecer a informação. Em primeiro lugar, você não precisa ficar falando sobre o Maduro, porque o Lula convidou o Maduro para a sua posse. Para a sua posse, entendeu? Não pôde entrar porque estava proibido. Ele convidou o Maduro para a sua posse. E a situação de Cuba também. Qual é a característica que leva a solidariedade do Lula com a Venezuela e com Cuba? São países que sofrem bloqueios por parte dos Estados Unidos, bloqueio medonho contra a Venezuela. Por exemplo, gente, a Venezuela foi uma das fundadoras da organização dos países exportadores de petróleo, da OPEP. Foi a fundadora. Hoje, ela produz um milhão de barris por dia. Agora está aumentando. Agora está aumentando, mas produz. Por quê? O boicote americano foi muito grande. Cuba é um país sitiado pelos Estados Unidos. Então, é isso. Não é como, por exemplo, vocês todos acham, e a gente todos achamos aqui que os Estados Unidos é uma democracia. Os Estados Unidos mantêm relações umbilicais com a Arábia Saudita, que não só é autocrático, uma família manda no país, costuma dar joias para alguns presidentes amigos, etc., dar os presentinhos. Então, essa ditadura é ligada aos Estados Unidos. E aí? Os Estados Unidos não é democrático? Ele tem lá as suas razões. Eu sou contra essas razões, mas nós não vamos dizer que os Estados Unidos não é democrático por causa disso. Ou porque o Bolsonaro tinha relação com a Arábia Saudita, que por esse motivo, que ele estava sendo antidemocrático. Não acho. Acho que ele estava sendo antidemocrático por outros motivos. Mas por esse, não. Por esse, não. Porque cada país tem o direito de fazer uma relação com os outros. Você viu que eu não citei um... Passou a pergunta. Espera um pouquinho. Você viu que eu não citei um a Nicarágua. A Nicarágua é diferente. A Nicarágua não é porque estava sitiada, não é porque estava boicotada, aliás, né? Ela simplesmente seguiu um caminho autoritário. Um caminho autoritário. Um caminho, digamos assim, que inclusive desmoraliza a esquerda no mundo. Certo? E por isso não tem o mesmo tratamento. Menos para o Lula, que disse que o presidente da Nicarágua tinha o mesmo direito de continuar no poder tal qual a Angela Merkel. Não. Como é que você não critica a Angela Merkel que está no poder durante 15 anos e critica... Exatamente. A Margaret Tati também ficou bastante tempo. Mas estou falando o seguinte. Nenhum país do mundo, nenhuma democracia do mundo, pode dizer muita coisa sobre democracia. Essa dos Estados Unidos, como é que você responderia? Essa dos Estados Unidos é difícil. O Estado autocrático que matou um jornalista na embaixada. Matou um jornalista na embaixada e levou, destruiu o cadáver. Então, um país que não só é autoritário, como bandido. Agora, a Venezuela, o Lula apoia, é solidário, não é que apoia, é solidário ao Maduro, mas já colocou, nós queremos eleições livres. Nós queremos eleições livres. Você sabe quantas pessoas morreram nas ruas perseguidas ou enfrentando as milícias bolivarianas? Ali morreu dos dois lados. Você tinha o Guandó, o Guandó que fazia ato terrorista. Foi expulso agora do país, o Guandó. Eu discordo. O Guandó que virou presidente e foi presidente interino. E que você provavelmente devia admirá-lo. Muito. Ele atravessou. Muito. Ele enfrentou a Colômbia a pé. Foi escorraçado. Pode fazer. Em que perto os argumentos, a defesa que o senhor trouxe aí da relação, o senhor acha que esses ditadores, eles não oprimem as minorias, os menos favorecidos, os seus países? Claro. Claro. E quando se alia a ditaduras como essas, não é de alguma forma sustentar e permitir que continue o poder pessoas que oprimem minorias? Você vai falar isso também dos Estados Unidos. Tudo bem, né? Os Estados Unidos também é antidemocrático. Claro, eu também acho. Os Estados Unidos convidou os líderes sauditos para a posse do Biden, eles fazem agendas oficiais. Eles fazem mais. Eles fazem mais. Eles sustentam a Arábia Saudita. No dia que os Estados Unidos tirarem a mão da Arábia Saudita, ela cai. Aquela ditadura autocrática vai cair. Mas só para completar. Mas o Mais Médicos não sustenta Cuba. É? Não, não sustenta Cuba. E o Mais Médicos está sendo feito hoje, em grande parte, com médicos brasileiros. O senhor coloca na mesma panela política interna com política internacional. O senhor coloca na mesma panela as razões geopolíticas. O senhor coloca na mesma panela a negociação internacional. Você não ouve. Você não ouve. Eu ouve. É isso. Eu vou te mandar para o meu torino. Não dá. Veja bem. Não, não ouve o quê? Ele quer falar, né? Ele não quer... Óbvio. Eu acho porque quando ele bate, é que ele está vendo que tem argumento. Isso é um bom ponto difícil. Professor Marcelo, Deus está... Deus. Deus, o Onipotente. A relação com o Maduro tem um limite. Se o Maduro... Já apodreceu. Na medida que o Maduro insistir em não fazer as próximas eleições, ele tem que fazer as próximas eleições. Qual que é o prazo? Livres. Livres. Só para saber, porque quanto tempo ele está lá? Ano que vem vai ter eleição. Quanto tempo ele já está lá? Eu não tenho... Não, não. Foi em 18... Ele assumiu. Quando é que o Chaves morreu? Final de 2014. Quando é que o Chaves morreu? Final de 2014. O Chaves morreu em 12. Então, eu queria dizer para você o seguinte. Ah, então já está. Se não fizer eleições livres, nossa posição em relação à violência, ela vai mudar. Tem que fazer eleições livres. Na verdade, eu posso relatar para o senhor como foi feita a eleição de 2018 que levou o Guaidó a assumir o poder. O Guaidó nunca se autoproclamou presidente. Ele foi empossado pela vacância do cargo, uma vez que a eleição não foi reconhecida. Não foi reconhecida internamente ou não foi reconhecida. Foi desmoralizado. Internacionalmente. Ele foi desmoralizado. O mesmo órgão internacional que desmoralizou o Moro, não sei o argumento, porque foi o órgão internacional que atestou. Agora, quando é que vale a decisão de um órgão internacional? Vale quando me agrada, não vale quando me desagrada? Eu não, Deus me livre se eu for lá. Vai na Colômbia. Vai na Colômbia. Pode tentar levantar ele.